A paz, meus amados e meus queridos irmãos Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo Aquele que vive e que reina para todo sempre Que está sentado no seu trono de glória E que um dia voltará para buscar a sua igreja Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Meus amados irmãos, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o... Como é que fala? Sobre esse atentado que houve aqui em Las Vegas Eu não gosto muito de falar sobre isso Mas como tem aqui, diz assim Preachers warning sinners Quer dizer, o pregador está avisando aos pecadores Aí todos eles falam que talvez foi antes do atentado que houve lá em Las Vegas Então eu gostaria, com a graça de Deus E não, com a força do Espírito Santo De falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês Amós 3.7, meus amados irmãos, nos diz Cadê Jesus? 3.7 Amós 3.7 nos diz que Que diz assim Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas Então amados, nós vemos aqui que Deus fala na sua palavra Que ele, antes de acontecer algo Deus revela aos seus servos e profetas o que há de acontecer Parece até que Deus estava revelando a este moço O que estava para acontecer Revelando a esse pastor o que estava para acontecer Prestem atenção no que se passa aqui neste vídeo Esse povo todo que os irmãos estão vendo aí, aqui Eles estão caminhando em direção àquele festival Que ia ter ali naquele lugar Mas é como nós sabemos, irmãos A Bíblia diz assim Que nós temos que estar preparados para o dia mau Nós não sabemos qual é esse dia mau Mas o Senhor é quem sabe qual é o dia mau Então nós temos que estar preparados, irmãos Porque esse povo não estava preparado para o dia mau Vejam bem Vejam bem o que ele está dizendo Ele está dizendo que eles devem vir para Jesus E serem conscientes Vejam bem, eles têm uma corneta aqui E ele está pregando Está dizendo que a maneira que vocês estão vivendo É uma maneira errada A maneira que vocês estão pecando É uma maneira errada Portanto, venham para Jesus Ele está pregando, falando a palavra de Deus, irmão Está vendo? Esse moço aqui que está vindo perto dele Ele está cheio de cachaça, irmão Está bêbado, né? Ele disse assim O seu pecado é a bebida Ele está falando assim Vocês sabem que o inimigo é derrotado E que ele é um mentiroso Ok? Ele fala Vocês se arrependam Porque senão vocês vão perecer Vocês sabem que o diabo veio para matar Roubar e destruir E ele continua matando E roubando E destruindo vocês E vocês continuam adorando Ao inimigo Ele está dizendo assim Eu sirvo a Jesus Cristo Filho de Deus E ele me dá vida E vida com abundância Vocês estão vivendo uma vida de pecado E servindo as suas próprias Carnes Suas próprias concupiscências Vocês estão servindo a vocês mesmas A sua carne A seus apetites A vida que vocês estão vivendo É uma vida vazia 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 Você tem não esperança No futuro E a maneira que vocês estão vivendo É uma maneira que Satanás gosta A maneira que você veste A maneira que você anda É uma maneira satânica Você mente E você faz coisas Que não agradam a Deus E o vazio desta vida E o que é vida? É álcool Drogas Essas coisas E eles começaram a vaiar ele E você morrerá Nos seus próprios pecados E quando vocês estão juntos Vocês todos gritam E levantam as mãos Mas eu sei que vocês estão sozinhos Vocês não têm descanso Vocês não têm paz E o ímpio nunca está satisfeito Eles não têm paz Não têm alegria Não têm nada Não têm escolhas Vocês não têm nada Ele diz Você está jogando a sua vida fora Ele diz Deus quer limpar você Deus quer trazer você Para perto da sua presença E você continua em rebelião E você sofrerá as consequências Dos seus pecados Vejam bem, irmãos Vejam bem Aqui o jeito desse outro aqui Que vem demoniado Bêbado Olha Olha Esse assim Olha Não os homens de Deus Não os homens de Deus Você não tem direito Mas Deus quer te limpar Deus quer te dar vida Deus quer te libertar É o que ele está falando Deixa a vida de pecado E venha para Jesus E eles estão blasfemando Vejam só Esse está bêbado, irmão Está bêbado Não sabe o que ele está fazendo Meu Deus Ele acha que ele está pregando Sabe, irmão? Eu sei Ele diz Se quer Jesus Ele diz Se quer Jesus Você está bêbado, bêbado Vejam só, irmão Ele está falando assim Você está cheio de álcool Você está cheio de álcool O pregador E o pregador diz assim Aceita Jesus Surrenda to God Surrenda to God Aceita Jesus Vejam só Está vendo, irmão? Ele fala assim Se você aceitar Jesus e obedecer Deus vai fazer algo na sua vida Você está perdendo De servir a Deus Os outros estão tudo sorrindo Está vendo aqui, irmãs As mulheres Todos, meus amados irmãos Tudo a caminho da perdição Não sabia que estavam caminhando Para a morte Meu Deus Que perturbação Esse é seu Eu sou igual a você Por sinal Não sou igual a você Só para atrapalhar, irmão Está vendo? A palavra Ele está dizendo assim Eu obedeço a Jesus E ele obedece ao diabo Aí estão vendo aqui Os seguranças que estão vindo aqui Esse aqui E aqui outros seguranças Estavam vindo ao encontro deles A gente vai tirar ele de lá Os seguranças vieram E tiraram ele Que está perturbando O pregador E o pregador dizendo Que ele está andando Em fraqueza Foi embora Quer dizer assim Você acha que não tem Deus E que você não tem problemas Mas tem um Deus Que pode fazer você convicto De seus pecados E ele conhece seus pecados Porque o Espírito de Deus Ele vem e convence você Dos seus pecados É por isso que o nome de Jesus Tem que penetrar a sua alma E ele traz o seu nome A sua consciência Para que você entenda Que ele é o Senhor Se você não é puro Você anda na carne Tudo que satisfaz a sua carne Nunca que satisfaz a Deus E você não se satisfaz De nada também Porque se Jesus não tiver Na sua vida Você não pode se satisfazer E o inimigo Vai destruir você Porque o diabo Quer que você obedeça a ele Porque ele quer destruir você Isso é o que ele quer Mas Jesus quer te dar vida E vida com abundância Se você decidir Você terá vida E vida eterna Se você tem Jesus Você tem a vida Se você não tem Jesus Você não tem a vida Então é assim Que vocês são filhos Da desobediência Mas Deus quer que vocês Sejam filhos da obediência Para obedecerem a Deus E se você é pecador Ele chama você Ao arrependimento Para ser mudado Ele está dizendo assim Eu estou tentando Advertir você Do castigo Que há de vir O fogo do inferno Vejam só Vejam só irmãos Eles ficam Chegam para ele Ficam perguntando Ele está falando Se você é o dono Desse show Esse show Não agrada a Deus Esse show pertence Ao inimigo Ele fala A Bíblia diz Que nós temos que Obedecer ao Senhor Vejam bem irmãos Eles estão só zombando dele Só zombando Mostra a Deus O teu amor A justiça está aqui Mostra a Deus O seu amor Veja bem irmãos Ele está dizendo assim Que Deus não está Nesse concerto Ele está explicando Para ele O homem Não gostou Ficou achando ruim Ele está falando Você está Você está indo Para você Está dizendo Que está indo Que é um concerto Que agrada Não, não é um concerto Que agrada a Deus Você está indo Para um concerto De divertimento Isso não é um concerto Evangelho Que está dizendo Vejam só irmãos Zombando Ele disse que é muito triste Muito triste Você vê o Deus Você vê o Deus Desse mundo Que está tentando Tirar Como é que diz O entendimento Dos incrédulos Para quem não chega Ao conhecimento Da verdade Da palavra De Deus Mas nós estamos Ele disse assim Mas eu estou falando Acerca de Jesus Cristo Que ele é The life of the world Que ele é a vida Para o mundo E ele disse E ele disse assim A fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra De Deus A palavra De Deus Eu estou te dando A minha opinião Deus governa Deus reina Para todos Sempre E Deus disse assim Eu sou o que sou E não há um outro Deus A não ser O Senhor Deus Eu sou o princípio e o fim Do começo Até o fim Eu sou Deus Até quantas coisas Ainda não eram reveladas Eu já era Deus E Deus tem direito De tudo E você não tem direito De viver nessa vida De pecado Você deverá se arrepender Usando sexo Antes do casamento Uma vida De bebedice Uma vida De pecado Se arrependam E venham Para Jesus Porque é tempo Deus está nos dando Esse direito Deus está nos dando Esse direito De aceitar a Jesus Em agradecimento E se arrepender Porque senão Nós vamos parar No inferno Se arrependa Porque eu estou falando A verdade Então cuidado Porque você vai queimar Queimar no inferno No inferno Para sempre No inferno E tormento Eu estou te avisando Se arrependa Se arrependa Dê sua vida Para Jesus Venha Se arrependa Na presença Do Senhor Vem e se arrependa Na presença Do Senhor Porque o inimigo O álcool Quer destruir você O sexo Fora do casamento Também destrói você O inimigo Quer destruir você E você continua Servindo a esse Deus Que quer destruir você Deus derramou Deu sua vida Na cruz Mostrou para você O seu amor E você ainda não quer Servir a ele Você como um pecador Deus não vai ficar feliz De ver nenhum de vocês Sofrendo no inferno Se você morrer Porque você escolheu morrer Porque você ama seus pecados Você ama tudo que ofende a Deus Você gosta de tudo que distrai você Você gosta de tudo que distrai você Na sua consciência E a razão que você está nervoso É porque você está inconsciente Nos seus pecados Vai começar tudo de novo Irmãos Então irmãos Aí está meus amados irmãos Esse atentado em Las Vegas A safada está dizendo Shooting em Las Vegas A man preached before the concert Um pastor Um homem que pregou Antes do concerto Ok? E ele estava avisando Irmãos amados A verdade Então como diz Para os irmãos Em amostra e sete Deus não fará coisa alguma Sem que primeiro Rebeta Seu segredo Seu sete profeta Como que esse homem Ia se colocar aí Nesse palco Perto daquele concerto Que haveria E ali ele ficar Pregando a palavra de Deus Irmãos Meus amados irmãos Misericórdia Só mesmo Deus Para ter misericórdia de nós E ali não sabia Aquele povo Que Satanás já tinha planejado Aquele lugar Para tirar tantas vidas Irmãos Nós estamos vivendo Dias de hoje Nós estamos vivendo Dias que o povo Não estão mais aí Irmãos O pecado tem abundado No meio do povo O pecado tem abundado Mesmo até na Na casa de Deus E Deus está irado Com esse tipo de coisa Deus está aborrecido Com esse tipo de coisa Deus está querendo Nos livrar Como Deus usou esse homem Querendo livrar esse povo Mas eles não acreditaram Eles não quiseram ouvir E vejam o que aconteceu Irmãos Meu Deus do céu Sangue de Jesus tem poder Depois veio aquele irmãos Aquela atiração satânica Que aconteceu ali E que levou várias vidas Que Satanás Seifou várias vidas E levou irmãos Para o inferno Se elas não tiverem Jesus Nas suas vidas Então aí está Meus amados irmãos O caminho da verdade Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao pai Se não for por Jesus Então pela fé Pela graça de Deus Eu fiz a tradução Desse vídeo Para vocês ouvirem O que foi pregado Antes desse acontecimento Para mostrar Que o Senhor é Deus E que Deus Adverte ao pecador Que Deus não é satisfeito Que o pecador Morra no seu pecado Amém Que Deus abençoe Cada um de vocês Meus amados irmãos Deus possa ter misericórdia De nós Guardar nossas vidas Nossos filhos Nossos familiares E ter misericórdia De nós Eu também gostaria Que vocês orassem Por mim Pois estarei viajando Em nome de Jesus Que Deus me cubra Com seu sangue Me dê da sua graça Mas estarei em contato Sempre com os irmãos E eu agora irmãos Me despeço de vocês Vou orar por vocês Desejando a bênção Reba Shurikanta Lamai Surianda Lamai Shovala Shurikanta Reba Lashurianda Lamai Shurikanta Reba Lamai Shurikanta Reba Lashovala Shurikanta O Senhor disse Irmãos Que muitas vidas Ainda irão Terecer Reba Lashuri Shurikanta Lamai Sem Jesus Reba Shurikanta Lamai Porque eles rejeitam Reba Shurikanta Lamai O Senhor Reba Shurikanta Lamai E o Senhor diz E vós morrereis Nos vossos pecados Re Kanto Nemashuri Lamai E o Senhor diz Até mesmo Muitos dos meus filhos Estão matando Seus próprios irmãos Com ódio Com a falta de amor Re Manto Decanta Lamai O Senhor diz Unis as vossas mãos Re Porque minha vinda Se aproxima Muito mais De Vós vereis No final dos tempos Re Vos deixo Minha paz Diz o Senhor Aleluia Irmãos amados Hoje meus irmãos É o dia 5 É o dia que Está Como disse Muitas profecias Que hoje está se cumprindo A profecia Irmãos Do dragão Vermelho No céu Que é o contínuo Daquela revelação Da mulher vestida de sol E dizem Que é hoje Eu li vários vídeos E vi vários vídeos Que hoje É o que eles estão dizendo Não é eu que estou dizendo Não estou profetizando Para vocês isso Mas li vários assuntos É Que eles falaram Que hoje é o começo Da grande tribulação Eu não é eu que estou dizendo Irmãos Estou falando Usando as palavras Que eu ouvi Então preparemos Nossas vidas Irmãos Porque irmãos Aí está Hoje Como se for realmente O começo da grande tribulação Nós temos sete anos De grande tribulação E que dentro desses sete anos O Senhor vai voltar Irmãos Remanai Shurian Dalamashovas Quem dera Irmãos Se for mesmo Louvado seja Deus Porque a vinda de Jesus Se aproxima Para nos levar Aleluia Oh glória Jesus Que Deus abençoe A todos vocês Meus amados irmãos Irmãs em Cristo Eu amo vocês Em Cristo Jesus Aleluia Divulgue as mensagens Irmão Não deixem de divulgar Porque Jesus está voltando Você e eu Somos o veículo De levar a mensagem Da salvação E eu oro por vocês Senhor Jesus Abençoe teus filhos Abençoe teus servos Senhor Cada um Seu Jesus Vai de encontro Seu Jesus A cada um Seu Senhor Toma cada vida Nas tuas mãos Joga por terra Tudo que não provém De ti Seu Senhor Tudo que não é Do teu agrado Seu Senhor Vai queimando Vai desfazendo Seu Senhor Pelo poder do teu sangue Seu Senhor Resplandece a luz Do teu rosto Sobre nós Ajuda-nos Ajuda-nos Senhor Pelo teu amor Ajuda-nos Senhor Pela tua misericórdia Ajuda-nos Senhor Pela tua compaixão Jesus Resplandece Senhor A tua luz Sobre nós Senhor E ajuda-nos Ó Deus Pela tua graça Ó Deus Te louvamos neste dia Te agradecemos Senhor Pela vida De cada um dos meus irmãos E das minhas irmãs Senhor Vai de encontro A cada um Livre e guarda Senhor De todo mal Eu repreendo Todas as obras do inferno Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fiquem na paz Meus amados E vamos ficar juntos No Espírito de Deus Aleluia Para divulgarmos A palavra de Deus Um abraço grande Um beijo Dessa irmã que vos ama E Deus lhes abençoe Em nome de Jesus Aleluia Glória